Dois, o jogo da sexta-feira à noite, senhor Carlos Guimarães. Depois vou retomar a questão importantíssima levantada por Ribeiro Neto, ficou muito, né? Por Ribeiro Neto que essa questão do ídolo é bem importante. Mais uma vez eu vi os mesmos erros e eu acho que isso não tem como se corrigir e talvez no time do Grêmio isso nem seja percebido como um erro. Explico por quê. É fácil jogar contra o Grêmio no sentido de entender um time espaçado, um time que não tem compactação, um time que não se movimenta em blocos. E isso o jogo apresentou. O Fluminense também tem isso, tá? O Fluminense tem uma característica clássica e marcante nisso. Óbvio que o incidente do jogo se refere menos ao Grêmio mais ao Fluminense que foi a briga do Mano Menezes com o Marcelo, né? Uma briga antiga, por sinal, vem desde 2011. Mas dentro das coisas que o Grêmio pretende, eu vejo que o empate contra um adversário que ainda é direto, mas uma combinação boa, boa combinação de resultados. E a identificação de duas equipes que estão ladeira abaixo, 13 eu diria, né? Bragantino Juventude e Atlético Paranaense, e o Grêmio entrou na posição do conforto que a gente tanto avistava lá atrás ou mesmo imaginava que fosse acontecer de forma imediata. Sim, é a situação do conforto. Julgo o empate com o Fluminense um bom resultado e as proteções do Grêmio agora passam a ser a soma de mais uma vitória e um empate para chegar a uma margem de segurança. Conforme o Bruno Soares, que está me olhando com um olhar de repreensão, disse antes do jogo contra o Atlético Goianiense. Sou justo pra caramba contigo. Porém, não deveria ter dito antes, porque isso poderia forçar uma desmobilização e ainda bem que o Grêmio conquistou os pontos com dificuldade, né? Com dificuldade com o Atlético. Perdeu o primeiro tempo, inclusive. Saiu perdendo, teve que virar. O jogo foi um jogo clássico de Grêmio e Fluminense. As duas equipes que marcam mal e que conseguem se desenvolver a partir das suas individualidades. Muito bem. Pedro Espinosa, 4 de novembro. O senhor vai olhar para a câmera de número 3 e dizer, finalmente, o Grêmio não cai? O Grêmio na sexta-feira... Aliás, tem um álbum muito bom da Legião Urbana chamado Mais do Mesmo. Ali tem Tempo Perdido, tem Mais do Mesmo, né? Tem uma série de... Enfim, de... Mais do Mesmo. O Grêmio é o Mais do Mesmo, né? O Grêmio da sexta-feira é o Mais do Mesmo. É o Mais da individualidade, é o Mais do Mesmo da entrega individual, é o Mais do Mesmo da falta de aproximação que o Guimarães falou, é o Mais do Mesmo da falta de compactação. Só que falar isso agora perto do Natal, em novembro, não é novidade, né? Então, a novidade que eu espero é justamente poder te responder com tranquilidade que o Grêmio não cai. Mas eu ainda estou esperando a pontuação mínima, porque não vai ser sempre que a tabela, de forma paralela, vai contribuir. Não vão ser sempre os resultados paralelos que vão contribuir. É um homem de pouca fé, né? Não, 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 não. Até quando foi essa ladainha, o Grêmio já se livrou. Não é ladainha, não é ladainha, não é ladainha. Vamos falar de outros assuntos do futuro. Não é ladainha, é a realidade, é a realidade. E assim, ó, e aqui, de novo, meus parabéns ao Bright White, tá? Que chegou realmente e jogou futebol. Opa! E queimou minha língua. Mas o principal nome do jogo não foi ele, né? Eu sei que não, mas assim, foi Reinaldo. Mas ele está... Não, foi Marquezinho. Também. Foi Marquezinho. Mas ele foi Reinaldo. Mas falei, coquinha, Marquezinho. Participação do primeiro gol, né? E ele faz o gol de pênalti. Foi socoquinho, Marquezinho, foi um grande nome do jogo. O Bright White pegou pra ele a posição e não abriu mais a brecha, entende? Então, assim, dentro das individualidades que o Grêmio vem apresentando e vem se safando através das mesmas, então o Grêmio também. E do Reinaldo, né, que quando vai bater um pênalti me tranquiliza, eu sei que ele não vai errar, ali ele não erra, pênalti ele não erra. Ele não erra. O Cristaldo, em duas oportunidades de decisões, bateu o mesmo pênalti cachorro, mal batido e displicente, né? Em duas decisões. 15 dias ele fez a mesma lambança. O Reinaldo não. O Reinaldo vai lá e acerta o pênalti, isso me tranquiliza. Agora, eu ainda espero a pontuação mínima pra que eu possa me tranquilizar. Porque, assim, ó, até os 41, 42 do segundo tempo contra o Fluminense, o Grêmio estava perdendo. O Grêmio estava perdendo, ó. Não fosse o pênalti, o Grêmio estaria sendo debatido hoje como... Porque faz parte do jogo, né? O Grêmio estaria debatido... O Grêmio estaria sendo debatido como intranquilo, como precisando vencer. Agora, com o empate... A rodada não foi muito boa pro Grêmio. O Grêmio não produziu. O Grêmio não produziu de novo. Ah, então como é que tu quer que eu responda o que ele vai fazer na Série A? Então, eu mando uma pesa no Rio de Janeiro. Como é que tu quer que eu responda o que ele vai fazer na Série A? Pensa no Rio de Janeiro. Pensa no Rio de Janeiro. Pensa no Rio de Janeiro. Não, eu olho pra tabela. Pega a combinação de resultados. Eu olho pra tabela. Só que, assim, ó, eu olho pro meu time e não tenho a tranquilidade de dizer isso. A tabela me tranquiliza, mas o meu time, não. O meu time, não. O Grêmio já escapou. Eu acho que ele ia precisar olhar pra tabela. Diz pra ele, Bruno, eu acho que o Grêmio não vai. Não, eu nem quero colocar tabela. Não quero colocar tabela. Não quero. Tu já decorou, né? Tu já decorou a tabela. Já decorou a tabela. Não quer. Mas o Ribeiro pontuou algo correto sobre o jogo. Inclusive com um lance cara a cara de execução dificílima pra um goleiro. Dois. Dois lances. Do Lima e o do Lomato. Isso, é. Pelo aí, um pouquinho. Pra mim também. Pra mim também. Olha só. O Pedrinho, confia em mim. Confio. Em nome da nossa amizade, o Grêmio não vai cair, tá? Fica tranquilo. E aí, são alguns dias... Tu gosta de gatos, mas eu confio. Alguns dias nós trouxemos aqui a lista de jogos do Grêmio até o final do campeonato. E eu tive que explicar pro Guimarães, que é um cara de pouca fé, que o Grêmio conseguiria ganhar do Atlético-Goianiense. Não é jogar bem. Jogar bem, o Grêmio não joga nunca. O negócio é pontuar. E até o Renato, com os resultados melhores, já tá se sentindo mais tranquilo pra dizer é, realmente, a gente não vai jogar bem. A gente precisa mesmo é dos pontos necessários. E aí eu disse pro Guimarães, Guimarães, o Grêmio vai ganhar do Atlético-Goianiense. Duras penas, mas vai ganhar. O Grêmio vai conseguir um ponto no Rio contra o Fluminense. Tá aí o ponto. Vocês viram o Juventude na rodada? O Juventude perdeu em casa, 3x0 pro Fortaleza. O Grêmio vai ganhar desse Juventude com muita facilidade. É que é um postulante ao título, né? O Fortaleza também, né? É, na parte de cima da tabela. Ele tá te provocando, Ribeiro. Agora, o jogo contra o Palmeiras, como é que é o termo usado pelo Ribeiro? Me ajuda, Guimarães? Bonus track. Isso. O jogo contra o Palmeiras é isso, uma oportunidade. Todo mundo dá o jogo como perdido. De fato, a tendência é de derrota daqui a pouco. É uma oportunidade pro Renato mostrar algo positivo ainda nesse final de ano. e quem sabe o Grêmio somar um ponto em São Paulo. É bem improvável, mas por que não? Os quatro pontos do Grêmio. Tu vê caras que não olham o Grêmio sempre e fazem a mesma análise que a gente. Que o Grêmio não tem o oito que vai procurar no mercado. O Grêmio joga espaçado. É o mesmo Grêmio de sempre, dependendo de individualidades. Elas foram um pouquinho melhor. O Reinaldo participou dos dois gols. O Bright White teve bem, concordo com o Pedro. Soteu desmovimentou bem. Mas o mesmo Grêmio torcendo que a temporada acaba. O que mais me chama a atenção é que tu não acompanhou o jogo pela Rádio Bandeirantes. Cara, eu acompanhei o jogo pela Rádio Bandeirantes, só que eu sempre ouvi a reprise do jogo. Ah, então tá explicado. É tarismo. Tu não queria ouvir o Ribeiro. É tarismo, é tarismo. Não, cara. Tu valoriza mais o LED, o Carmona e o Grafite que o Ribeiro leva. Não, não, não. Veja bem. É isso. É que vocês não prestaram atenção no que eu falei. É isso. O que eu quero dizer é o seguinte, e disse... Dois caras do Ribeiro. Olha o que tu fez com o Ribeiro nessa segunda-feira, Bruno Soares. O Ribeiro tá que nem a participante da Fazenda, que chora e não cai larga. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu botei uma foto no grupo... Eu botei uma... Para, Ribeirinha. Que atuação. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu botei uma foto no grupo do Donos da Bola, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Ah, eu vi isso aí. No jogo aberto. No jogo aberto. Ou pós-jogo. Não. Eu escutei todo o jogo. Ou pré. Só que eu tenho... E tu ainda já estou ouvindo o comentário do... Do meu ídolo. Do meu ídolo. De rever o jogo. Ah, mas que vó. É verdade. É verdade. Pala aí. É verdade, cara. Vocês não fazem isso. Vocês não fazem isso. Não ajuda ele. Não ajuda ele. Eu vou revelar. Mas o pior é que é verdade. Não ajuda ele. Eu vou revelar um dos bastidores aqui que tem acontecido aqui na Bandeirantes. O Ribeiro Neto tem convidado o Bruno pra almoçar várias vezes já. O Bruno nega o convite. Ou quando vai, não senta na mesma mesa. Ou quando vai, leva. Senta com os jovens. Senta com os jovens. É. E agora, no comentário, a mesma coisa. Não prestigia. Tem um contrato que está corrido seríssimo. Aquele? A gente é mesmo? A gente é mesmo.